Voz do Brasil Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque na Voz do Brasil desta segunda-feira. Os médicos estrangeiros começaram a chegar nos municípios do interior. E a partir de hoje, os conselhos regionais de medicina só vão poder exigir dos profissionais do Mais Médicos de outros países os documentos listados na medida que criou o programa. E a plataforma P55 de petróleo e gás natural foi entregue hoje no Rio Grande do Sul em cerimônia que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às sete da noite. Até lá!